E aí, meu Gabriel, tudo como é que tá ficando aí? Agora aí, aqui eu vou tentar deixar o seu like, até compartilhando. Não paga nada aí pra poder tá se inscrevendo no meu canal, tá compartilhando o vídeo. Aí, olha como é que tá ficando aí. Não deu pra gravar, só fotos aí, porque ele não deu pra poder tá gravando. Aí, as fotos aí, no caso aí, eu vou levar um pequeno na hora. Então, desse jeito aí, eu vou deixar se inscrevendo no meu canal, compartilhando. Não esqueçam, não deixa seu like, seu comentário. E o papai do céu, deixa a pessoa, eu tô olhando pra vocês, eu não vou deixar se inscrevendo. Não deixa nada, compartilhando. Deixa seu like. Não tá tudo na hora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tá com a minha amiga o que você o quarto de vídeo ó né ó o 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